Não deixe de fazer seguro para sua moto ou seu carro, o canal tem parceria com a Surraia, a melhor seguradora de veículos do Brasil. E para usufruir do desconto, basta acessar o link na descrição ou no comentário fixado no topo. Agora bora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri